Mulher, saiba o quão maravilhosa você é. Honre todos os dias a sua história, a sua trajetória como foi e como é. Se perdoe pelo que você fez ou pelo que você se submeteu. Você fez o que você deu conta e hoje é justamente outra, porque passou pelo que passou. Você não precisa ser perfeita para ser amada e nem estar dentro de um padrão para ser radiante. Você nasceu para ser feliz e não para viver se comparando. Sua unicidade é valiosa e é justamente do que o mundo precisa. Lembre sempre de se amar e que se amar é um processo. Quanto mais você se amar, mais você se cura. Você é sua cura, você faz parte da cura. Quando você se cura, você cura as mulheres à sua volta, você cura a sua ancestralidade, você cura os seus descendentes. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser, não porque esperam que você faça, mas porque você quer realizar. Confia na beleza do teu passo, no calor do seu abraço, na beleza do seu ser. Sentir é extraordinário e o mundo ganha outro cenário quando você decide ser você. Nunca permita que te façam duvidar do seu valor. Seu super poder é ser você. A sua magia é única e isso é pura potência. Feliz e abençoado, seu todo dia de mulher.